Bom dia galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Vamos acompanhar o meu dia junto comigo Hoje eu tenho muita coisa pra fazer Tenho que comprar, tenho que ir no correio Tenho que ir a... Viajei agora Tenho que ir no correio Enviar uma parada Tenho que buscar uma loja De tinta de cabelo Nossa, eu tô conseguindo falar, velho Tenho que ir em alguma loja dessas de carnaval Que eu tenho que procurar uma tinta verde Sim, eu tenho que procurar uma tinta de cabelo verde Porque eu vou meio que fantasiado de coringa Pra festa de 3 milhões da Evelyn Regri Que vai ser tema Halloween Tenho que cortar o cabelo Tenho que fazer um monte de coisa hoje São 10 horas da manhã Agora eu tô aqui fazendo um pãozinho antes disso aí E eu vou levar vocês comigo hoje Pra passar um dia comigo o dia inteiro Eu vou filmar tudo que eu vou fazendo Na rua e tudo mais Então é nóis, vamos comer agora Partiu depois pro correio Depois caçar O spray de tinta verde Pra eu poder ir de coringa Na festa da Evelyn Eu não vou fantasiado de coringa Mas eu vou fazer meio que a maquiagem Só no rosto Pintar o cabelo de verde Botar uma blusa roxa que eu tenho ali Só pra quebrar um galho, entendeu? E é isso né meu garoto Você vai ficar sozinho em casa hoje Que o papai vai sair o dia inteiro Cara É, você vai ter que ficar sozinho O que você acha disso? Ele não acha nada Ele não tem opinião Ele é cachorro Ai ai Vambora galera Partiu Vamos papar aqui agora E é nóis E vamos fazer o seguinte Já deixa o seu like aqui no começo do vídeo Beleza? Pro vídeo já pegar muito like logo no começo Assim que ele for lançado Que vocês que são os primeiros a ver Que fazem o vídeo ficar mais recomendado Quanto mais a gente clicar em gostei Logo assim que o vídeo sai É melhor pro canal, beleza? Então você que gosta do canal Clique em gostei agora aí Antes de começar o vídeo É nóis Vamos comer agora E vamos lá pro Correio Partiu galera Pegar um ônibus ali pra ir pros Correios Dá até pra ir a pé pros Correios Mas Anda um bocado Como eu sou preguiçoso Vou pegar um ônibus Gente, bom dia a todos Desculpa me derrubar isso na Instagram De vocês, ok? Mostra a transmissão Delicioso Salgadinho e torcedor Na FITOP, tá pessoal? Quem conhece sabe Anúncio e qualidade Na mão do Camelô, gente Só vai pagar apenas um real, tá bom? Pode escolher o seu sabor, pessoal Nosso tem galeta E tem veículo, tá gente? É o seu passatempo da viagem aqui Salgadinho e torcedor Só paga um real Chegando no Correio Chegando no Correio Vamo lá Vamo lá Vamo achar o spray pra cabelo verde Tem que ser o verde, né? Porque o cabelo do Coringa é verde Então tomara que a gente ache Vamo lá Em busca do spray de cabelo verde Tem uma loja ali Se não tiver ali Eu já sei uma outra Que possa ter Então vamo procurar aí Vamo comigo Aqui, ó Bem aqui, ó Tem uma loja aqui de festa Eu acho que ali pode ter Vamo ver se tem aqui nessa loja Vamo com o spray de cabelo verde Que bom, gente Ah, cima do peso Obrigado Bom dia Bom dia Tem spray de cabelo de festa, assim? Só na cor amarela e glitter Caramba, só amarela e glitter Não tem nenhum verde aí, escondido? Tá bom, obrigado De nada Cês viram, né? Perguntei, ela falou que não tem verde Só tinha amarela e glitter Vamo numa outra loja aqui E vamo em busca desse spray A gente tem que conseguir esse spray de cabelo aí hoje Que a festa já é depois de amanhã Se eu não achar Se eu não achar o spray de cabelo verde Eu vou ter que inventar outra fantasia pra ir Porque não tem a menor graça, né? Porque não tem a menor graça, né? Eu ir fantasiado de coringa Sem ter o cabelo verde Vamo ver em outro canto Vamo ver em outro canto Com caçalagem de fantasia e festa Bom dia, mano Tem spray de cabelo? Tem spray de cabelo de festa? Não? Não tem Outra loja aqui também não tem Ai, ai Vamo caçar Não vamo desistir fácil, meus peixes Não vamo desistir fácil Vamo caçar esse spray verde Aonde mais pode ter por aqui, gente? Nossa Tem uma outra loja de festa Mas essa que eu tô indo Agora eu vou ter que andar um bocado Vamo lá Ali a loja, ó Tá vendo aquela loja lá Com o banheiro amarelo, ó Vivian Fest Aquela loja ali é gigante Provavelmente ali deve ter A outra vez que eu pintei o cabelo de rosa com azul Eu comprei ali Vamo ver se vai ter o verde, né, gente? Vamo lá Meu Deus, gente Tão vendendo muita coisa de Natal, ué Ai, que legal Isso me faz lembrar que o Natal está chegando Eu amo Natal Vamo lá A última vez que eu vinha aqui Os sprays ficavam aqui em cima Vamo caçar Nossa, tem um spray pra cabelo? Terceiro piso Terceiro? Terceiro piso Vamos em busca A bateria da câmera tá quase acabando Qualquer coisa eu fumo com o celular Moça O spray pra cabelo Pra lá? Obrigado Ai, caramba Vocês viram aquela tinta verde que eu peguei? Não era pra cabelo Pra cabelo só tinha vermelho, amarelo e laranja Aquela ali verde que eu peguei Aqui tem que ter, mano Aqui tem que ter Moça Trabalha aqui Tem um spray de cabelo? De festa? Ali na frente ali, ó Ali na frente? Tem, mano Consegui Consegui Aqui tem vários, velho Ah, moleque Consegui Até que, enfim A caça Foi concluída Pinta cabelo Fluorescente Pô, mas fluorescente? Cabelo do Coringa não é fluorescente Vai ficar igual o cabelo do Felipe Neto Mas é o jeito Só tem essa Vamos levar essa mesmo Depois de procurar em muitas lojas Já cheguei em casa E consegui O tão sagrado spray E agora a minha bruxinha vai testar Pra ver se vai pegar A festa da Evelyn é depois de amanhã E eu vou testar Tomara que funcione, né? Porque se não ficar verde Eu vou Tenho que me fantasia de outra coisa Vai, tá certo Mas peraí Bota em um lugar Onde ele vai cortar Aqui do lado Ah, põe aqui Essa mecha aqui Pronto Solta Sacode bem Tá mandando sacudir Quase um minuto Antes de botar E tem que ser 20 centímetros de distância Mais ou menos Mais ou menos assim De distância Um palmo Pera Ficou Ficou na hora? Verdão? Verdão Tá verdão, né? Quero ver, cadê? Pega o celular ali pra ver Calma aí, mano Então vai ficar maneiro, né? Tá da cor da fule Tá da cor da tampa? Tá Caraca, sério? Que irado Não, deixa eu ver na câmera Bota a câmera frontal pra ver Pô, mano Bota na câmera, né? Ah, então meu coringa vai dar certo, cara Que maravilha É neon essa tinta Tinta neon Será que fica na luz negra Fica coisada? Procurei pra caramba Filmei minha saga toda Caraca Vai ficar muito maneiro Que maneiro Vou estar já pintando tudo agora E ficar até a festa da Emily Será que vai sair fácil? Não sei Já saiu um pouco na minha mão aqui Que eu passei a mão Daqui a pouco eu vou cortar o cabelo Então finalmente deu certo a saga Em busca do spray verde Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui de Halloween Vamos mostrar pra vocês Isso a gente vai gravar num vídeo separado Vamos mostrar toda a decoração de Halloween Que a Paula comprou Então o vídeo de hoje Foi bem curtinho Só a saga mesmo do spray No final deu certo Consegui o spray E essa semana aí Vocês aguardem vídeos aí Depois de amanhã Quer dizer Quando eu tô gravando isso aqui Hoje é terça-feira né amor? Hoje é segunda A festa da Evelyn é quarta-feira E eu vou me fantasiar de coringa Deixa eu mostrar a roupa pra vocês Vai ser o coringa novo Calça preta Blusa roxa Esse blusão roxo aqui Calça preta Aí eu vou fazer a maquiagem na cara Vai ficar maneiro Então essa semana aí Vocês já podem aguardar Vídeo da festa da Evelyn Que vai ser super legal Tô feliz que o cabelo deu certo Caraca maluco Tô dando já pra pintar ele todo Vai ficar muito maneiro Que irado velho Imagina o cabelo inteiro verde Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vídeozinho curto Só a saga mesmo do spray Agora vamos gravar mais vídeos pra vocês Mostrando as decorações de Halloween Que a gente comprou E é isso né bruxinha Dá beijinho Que se não apareceu hoje Foi um vídeo só comigo em Caxias É Tô tentando botar vídeo todo dia No VDC Quarta-feira Vocês vão ver Decidiu outra fantasia já Da festa da Evelyn Não ainda não Paula ainda tá indecisa Entre white girl Vampira Enfermeira Tem um monte Então é isso pessoal Assistam os vídeos anteriores aí Se vocês não assistiram Eles estão aparecendo aqui na tela Só pra você clicar Um beijo no coração E falou Tchau 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 Tchau